Portanto desfeita a inversão do 5-1. Xeixerina na segunda, Fabi atenta pegou, Fofão, que bolaça com uma das mãos! A levantadora brasileira deu show nesse lance, deu show nessa jogada. Esbanjou técnica com uma das mãos. Tá jogando muita bola, Fofão. Impressionante a que ponto chegou o nível técnico da nossa levantadora. Que linda jogada. Não é possível, como ela conseguiu? Alimová no saque, Fofão. Valeusca não botou no chão, tem contra-ataque. Xeixerina na segunda, defesa brasileira. Valeusca! O que é isso? Impressionante a defesa do Brasil, contra-ataque em circunstâncias muito adversas. Valeusca achou espaço pra pontuar. Ponta importante, a Rússia apertando no jogo. Esse início do terceiro set é fundamental. Tá difícil botar a bola no chão. Valeusca!